Olá pessoal, mais uma vez aqui na bancada hoje para fazer um unboxing da câmera de segurança DCS930L que funciona por wireless manual, CD de instalação, certificado de garantia de link, vamos ver se cumpre o que promete aqui temos o fuso e bucha para fixação, se quiser fixar na parede pode ser bivolt e o cabo para conexão na câmera para configuração essa câmera da D-Link DCS930L ela funciona tanto por Wi-Fi tanto por via capa tá e aí você 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 E aí